Êxodo capítulo 30, versículo 34, quem encontrou diga amém Diz assim Disse mais o Senhor a Moisés Toma substâncias odoríferas Estoraque, Única e Gálbano Você pode repetir comigo? Estoraque Mais forte, vamos lá Estoraque, Única e Gálbano Amém, vamos continuar lendo Estes aromas com incenso puro Cada um de igual peso E disto farás incenso Perfume segundo a arte do perfumista Temperado com sal puro e santo Uma parte dele reduzirás a pó E colocarás diante do testemunho Ou diante da arca do Senhor Na tenda da congregação Onde me avistarei contigo Será para vós outros santíssimos Porém, o incenso que fareis Segundo a composição deste Não o fareis para vós mesmos Santo será para o Senhor Quem fizer tal como este para o cheirar Será eliminado do meio do seu povo Eita glória Você pode falar assim comigo O cheiro Da congregação Um pouquinho, vamos de novo O cheiro Da congregação Pode se assentar Aleluia Glória a Deus Louvado seja Deus Graças a Deus Igreja Preste atenção No tabernáculo existia dois tipos de altar Quando você chegava no tabernáculo Você encontrava dois tipos de altar O primeiro altar era chamado O altar do holocausto Ou o altar do sacrifício Esse altar ficava do lado de fora da tenda Do lado de fora da congregação E quando você chegava Logo na frente do tabernáculo Você encontrava esse altar O altar do incenso O altar do Desculpa O altar do sacrifício E logo que você via o altar do sacrifício Ele aponta para uma coisa O altar do sacrifício Ele apontava As pessoas levavam animais Para serem sacrificados Nós estamos falando do Velho Testamento No Velho Testamento Eles levavam animais Esses animais eram colocados Sobre o altar do holocausto E esses animais eram sacrificados Para perdão de pecado Para purificação do povo de Deus E o que isso quer dizer? A primeira coisa que isso aponta É que todas as vezes Quando nós chegamos na congregação Quando nós nos reunimos com o povo de Deus Isso quer dizer que alguma coisa tem que morrer Isso quer dizer que alguma coisa tem que ser deixada No altar do holocausto O altar do holocausto era colocado fogo E quando o fogo subia O animal era queimado E aquilo apontava para perdão de pecado Para expiação de pecado E assim tem que ser a nossa vida Ainda nos dias de hoje Eu estou aqui pregando um texto Do Velho Testamento Mas que tem muito a ver com os dias de hoje Porque querido Nós não podemos apenas Vamos iniciar mais um ano Na presença do Senhor Querer dizer que só porque Nós estamos vindo na igreja As coisas vão mudar Não podemos apenas dizer Que só porque Eu vou começar a ir na igreja de domingo E as coisas vão começar a mudar na minha vida Querido Igreja vai além do que quatro paredes Querido Nós precisamos sair daquela porta para fora E ser igreja no mundo lá fora Querido O mundo está clamando por pessoas Cheias da presença O mundo está clamando por pessoas Que tem paz O mundo está clamando por pessoas Cheias do Espírito Santo Mas para isso Algumas coisas precisam morrer Querido Nós precisamos vir para a igreja Eu tenho dito muito Onde eu tenho passado A Bíblia diz que o louvor liberta Hoje nós estivemos aqui Num louvor abençoado Um louvor gostoso Um louvor onde podemos sentir A presença de Deus Querido Em nome de Jesus Se tiver algum vício aqui no meio Através do louvor Tem que sair da minha e da tua vida Irmão Em nome de Jesus Isso é o altar do sacrifício O altar do sacrifício É fazer coisas morrer Coisas precisam morrer Coisas precisam deixar de existir Na minha vida Vício Vícios precisam deixar de existir Na minha vida Coisas que me afastam Da presença de Deus Precisa deixar de existir Na minha vida Mas isso é o altar do holocausto Quantos estão entendendo? Amém? Você chegava no altar do holocausto A primeira coisa Você apresentava Um animalzinho Hoje a Bíblia diz Que nós apresentamos O nosso corpo Como sacrifício vivo Santo E agradável Ao Senhor Aleluia Hoje nós não precisamos Mais trazer animaizinhos Para morrer Pelo nosso pecado Mas nós é que temos Que ser colocados Sobre o altar Aleluia Quando nós colocamos A nossa vida Sobre o altar de Deus Querido Não tem inveja Não tem olho gordo Não tem praga Nada disso atrapalha A nossa vida Porque quando a nossa vida Está sobre o altar Deus começa a tirar coisas Que está machucando Deus começa a tirar coisas Que nos está atrapalhando De chegar até a presença dele Querido Esse é o primeiro altar E não é sobre ele Que eu quero pregar Eu quero pregar Sobre o segundo tipo de altar Porque quando você chegava No tabernáculo Você encontrava O altar do holocausto Que eu acabei de falar Um pouquinho aqui Aí quando você entrava Para dentro do tabernáculo Era um outro ambiente Existia três ambientes O pátio O lugar santo E o lugar santíssimo O santo dos santos Quando você entrava No tabernáculo Você encontrava um objeto Ali que se chamava O altar do incenso Fala comigo O altar Do incenso Incenso O altar do incenso Ele aponta para Adoração Oração E comunhão com Deus Quantos querem ter Um ano diferente aqui Amém? Irmão Deixa eu te dizer Mais dinheiro Não vai mudar as coisas Deixa eu te dizer Uma outra coisinha Mudar o presidente Da república Pode ser que não mude Nada na tua vida Mas uma coisa Eu te falo Sem medo de errar E eu vou falar baixinho Se você melhorar A tua comunhão Com Deus Eu te garanto Que a sua vida Nunca mais Será a mesma Oh Rabacara Xandala Balabaz Oh glória Sabe o que Deus Está nos dizendo Nessa noite Que nós precisamos Voltar A ter o altar Do incenso Nas nossas vidas O altar do incenso Aponta para isso Para adoração Comunhão E oração Só que para mim Ter comunhão A Bíblia diz Que o Espírito Santo Não habita Em templo sujo É por isso Que antes De eu chegar Na comunhão Eu tenho que passar Pelo altar do holocausto Para que? Para se limpar Para que? Para deixar toda impureza Do lado de fora Para poder se relacionar Com Deus Que é santo A Bíblia diz Querido Nós precisamos Aumentar o nosso Grau de intimidade Com Ele Nós precisamos Aumentar o nosso Grau de relacionamento Com Ele Deus nos trouxe Aqui nessa noite Irmão Porque muitas coisas Deixaram de existir Na nossa vida Mas o altar Da comunhão O altar Do relacionamento O altar Da intimidade Não pode Deixar de existir Querido Você pode ter Um dia difícil Você pode ter Um dia atribulado Mas quando você Chega na tua casa Você fala assim Ei Senhor Tranca a porta Do teu quarto A Bíblia diz Entra no teu quarto Fala em secreto Com teu Deus Que Ele te responderá Querido Tudo pode estar Dando errado Na tua vida Mas o altar Querido Do relacionamento Não pode deixar De existir Fala comigo Nós precisamos Ter Um altar Do relacionamento Esse é o altar Que vai mudar A tua vida Querido Dinheiro É importante Política Também É importante Mas querido Nada disso É mais importante Do que a presença De Deus Na tua vida Irmão Eu conheço O crente Irmão Olha Eu vou te falar Esse ano Foi um ano Meio difícil Para mim Financeiramente Mas eu vou te dizer Não me tirou Meu sono Não Irmão Eu conheço Crentes Que passam Uma prova Tremenda Passam lutas Tremendas Mas nem por isso Deixa de louvar Adorar E bendizer O nome De Jesus De Nazaré Querido Hoje nós estamos Aqui representando O mês de janeiro Quantas pessoas Iniciam o ano Dizendo que vai ser Diferente Que vai fazer Acontecer Esse ano Eu vou parar De beber Esse ano Eu vou parar De fumar Esse ano Eu vou ir mais Na igreja Passa o tempo Irmão E aí As coisas vão passando E nada disso Vai acontecendo Sabe por quê? Não é culpa de Deus É culpa nossa Porque o altar Tem que ser cuidado Todos os dias Todos os dias Eu preciso passar Pelo altar Da intimidade E o altar Do relacionamento Irmão Você pode ganhar Muito bem Se você não Passar pelo altar Da intimidade E do relacionamento Com Deus Não vale De nada Precisamos Desse altar Aí Aqui no texto Que nós lemos Deus está dando Instruções Para Moisés De como deve ser Esse altar Agora presta atenção Você chegava Na frente Do tabernáculo Tinha o altar Do holocausto Você entrava Dentro do tabernáculo Tinha o altar Do incenso Que é o que nós Estamos falando O altar Do incenso Ele era feito De madeira E ele era Coberto de ouro Ele era quadrado Coberto de ouro Por fora E de madeira Por dentro O que isso quer dizer? O nosso relacionamento Com Deus Deve ser forte Como a madeira Mais valoroso Como o Ouro Ou glória Se eu estivesse aqui Nesta noite Com umas barras de ouro Quem quer barras? Todos nós gostaríamos De ter barras de ouro Ouro aponta para coisas valorosas Ouro aponta para coisa de valor A questão é que o nosso relacionamento Com Deus Está ficando de lado Coisas estão ocupando Esse espaço Coisas estão ocupando Esse ambiente O nosso relacionamento Com Deus Não é mais importante Nós passamos Oito horas por dia Trabalhando Quanto tempo Nós passamos Orando Quanto tempo Nós passamos Lendo a Bíblia Quanto tempo Nós passamos Buscando ter intimidade Com Deus Quanto tempo Nós buscamos Querendo experimentar Coisas que nós ainda Não experimentamos Meu irmão Você começa a conversar Com pastores mais velhos Olha como é interessante Eu tenho pregado Em alguns lugares E aí você vai Nos lugares Aqueles pastores mais velhinhos E eles começam A contar umas histórias Interessantes Daquilo que eles viveram Nos tempos dele Não, porque naquele tempo Acontecia isso Acontecia aquilo E eu falo Meu Deus Como é que eu vou ver isso? Eu me lembro Que quando eu era mais novo Eu lembro que eu ia Num monte de Piratininga Eu vi Ninguém falou Eu vi A gente chorava E acendia Todas aquelas coisinhas No chão Aí a gente pegava Aquele gravetinho Levava pra casa Deixava o gravetinho Lá O gravetinho Ficava preto Aí a gente orava De novo O gravetinho Acendia Aí a gente Parava de orar O gravetinho Apagava A gente orava O gravetinho Acendia Hoje Você vai em Piratininga Você morre de orar Não acende mais nada Por que nós não estamos Vai vivendo Essas experiências Com Deus Estamos vivendo Apenas daquilo Que as pessoas falam Mas Deus nos trouxe Aqui pra nos dizer Em nome de Jesus Que 2018 Seja um ano De experiências Vivas e reais Com Deus Em nome de Jesus Irmão Nós precisamos Crer nesse negócio Você crê nisso Irmão Você crê Mas pra isso acontecer Tem que existir O altar do relacionamento Você tem que entrar No teu quarto Trancar a porta E falar com Deus Você precisa Buscar a Deus A Bíblia diz Buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Aleluia A Bíblia diz Que aquele que pede Recebe O que bate A porta se abre E o que busca Encontra Precisamos buscar A presença do Senhor Aleluia Então esse é o altar Da intimidade Forte como a madeira E valoroso como o ouro Aí Deus diz assim Pra Moisés Moisés é o seguinte Eu disse aqui no começo O cheiro Da congregação Por quê? Porque quando você Chegava na congregação O cheiro do lugar Era muito bom O cheiro do lugar Era um cheiro Agradável O cheiro do lugar Era um cheiro Onde você chegava Você falava Que cheiro bom Era um cheiro Que chamava A atenção Querido Quando nós Restauramos Quando nós Resolvemos Fazer novamente O altar Do relacionamento O cheiro do ambiente Onde você está É alterado Aleluia Querido Lá no teu emprego Está tudo dando errado Mas você está ali Falando com Deus Em secreto Senhor Está tudo dando errado Aqui Mas eu creio Que a tua presença Está neste lugar Querido O cheiro do lugar Vai ser mudado Em nome de Jesus Você lembra Daquela mulher Irmão Jesus estava Dentro de uma casa A mulher chegou Dentro de uma casa Igual uma doida Entrou Não pediu licença Chegou lá Jogou perfume No pé de Jesus Começou a enxugar Com seus cabelos A Bíblia fala Que toda a casa Ficou com o cheiro Do ungüento Que ela tinha derramado Aleluia O que isso quer dizer? Que a adoração Ela muda o cheiro Da tua casa A adoração Ela muda o cheiro Do teu serviço A adoração Ela muda a tua vida Mas precisa existir A adoração E olha que interessante Ela derrubou Todo o ungüento Nos pés de Jesus Jesus foi embora Com o cheiro Daquela mulher E aquela mulher Foi embora Com o cheiro De Jesus Nos seus cabelos Esse é o poder Da adoração Irmão Quando você chega Na igreja E entrega o melhor Do teu louvor O melhor Da tua adoração Quando você entrega O melhor que existe Aí dentro de você Irmão Você leva um pouco De Jesus Para tua casa E Jesus Pega um pouco De você Para ele Aleluia Querido Leve um pouco De Deus Para tua casa Nessa noite E mude O ambiente Que você está Em nome De Jesus Aí ele fala Assim Mas o cheiro É o seguinte O cheiro Tem que ser De estorac Galbano E ônica Estorac O que é estorac? Estorac É uma Imagina uma árvore Presta atenção Uma árvore Olha que árvore Bonita A árvore Ela tem Umas 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 folhas E essa árvore Ela libera Essa folha Da árvore Libera Uma resina Só que é o seguinte Essa resina Ela é liberada Automaticamente Você não precisa Apertar a folha Você não precisa Tirar a folha Da árvore Você não precisa Ajudar Balançar a árvore Que não resolve É assim A árvore está lá De repente Cai uma gota Da folha E quando a gota Cai no chão Ela sobe um cheiro Agradável Ô glória A Bíblia Nos compara Com uma árvore A Bíblia diz Que nós somos Árvore E que se nós Não darmos Frutos Seremos Cortadas E lançadas No Meu irmão Vou falar Essa hora Está chegando Nem se apruma A Bíblia fala Que se nós Não dermos Frutos Seremos Cortados E lançados No fogo Mas a Bíblia Diz que toda Aquela árvore Que dá bons Frutos Permanecerá Irmão Olha Você entendeu Essa árvore Ela fica parada De repente Cai uma Uma gota Da folha Nós falamos Aqui Que o altar Do incenso Aponta para Adoração Oração E relacionamento Isso quer dizer Que é algo Voluntário Isso quer dizer Que é algo Espontâneo Posso falar tudo Pastor Uma coisa mais chata Que existe Nos dias de hoje Infelizmente Dentro da igreja A gente tem que ficar Fazendo o povo De marionete Amém O que é isso Irmão Levanta a mão Irmão Levanta os pés Irmão Vai para a direita Irmão Vai para a esquerda Sabe por quê? Porque o povo não faz Por isso tem que falar Não existe mais espontaneidade Não existe mais voluntariedade Querido Eu lembro Que quando eu era mais novo Às vezes você tinha que No fim do culto Você tinha que pedir Para parar De tanto orar Porque senão A gente não ia embora Hoje dá o horário Eu preciso ir embora Eu preciso ir embora Eu preciso assistir alguma coisa Eu tenho que fazer alguma coisa Não existe mais voluntariedade Você já viu como Que se adestra um cachorro Irmão Ele me leva mal Você já viu como Se adestra um cachorro Você fala assim para o cachorro Dá a pata Dá? Ele dá O que o adestrador faz? Dá uma raçãozinha na boca dele Deita Ele deita O que o adestrador faz? Dá uma raçãozinha na boca É mais ou menos a mesma coisa Que a gente está vivendo Ei, você vai receber uma benção Ei, você vai receber não sei o que Ei, você vai receber vitória Querido Deus quer trazer para os dias de hoje Espontaneidade Irmão Irmão Não precisa ficar pedindo Irmão Faça Porque é para Deus É para Ele Tudo é para Ele Aleluia Irmão Irmão Você sabia que tem lugar que a gente vai Irmão Porque tem gente que Eu já vi Irmão Eu já vi a cena Falei Eu não vou dar aleluia não Porque é Ele que está ministrando Eu não vou dar glória a Deus Porque é Ela que está cantando Eu não vou bater palma Porque eu vou estar dando ibope Para Ele Ai, irmão Quanta besteira Irmão, nós estamos aqui Por causa dEle O aleluia e o glória a Deus Que você dá Não é para o pregador Não é para o cantor Não é para quem está aqui em cima O seu aleluia e o seu glória a Deus É para Deus É o único que é digno De honra De louvor E de adoração Ai, irmão Aleluia Glória a Deus Irmão, não fica bravo comigo não Mas é Bíblia O estourar que aponta Para a espontaneidade Algo espontâneo O estourar que aponta Irmão Esses dias a gente teve um evento Na igreja E uma moça lá Ela usa muita droga E ela mora lá no bairro Irmão, no meio do culto Aquela moça levantou E saiu correndo Subiu em cima do altar E aí eu fico vendo Muitas das vezes As pessoas olhando para aquilo Ai, mas agora não é hora disso Não Querido Onde existe arrependimento Onde existe um coração quebrantado Sempre é hora Para aquilo Espontaneidade Agora a gente fica habituado Querido Aquilo que nós temos que fazer Olha, eu sei que o culto vai começar Vai ser tantos hinos Vai ter a oferta Vai ter isso Vai ter aquilo Não é, irmão? Precisa ter espontaneidade No nosso meio Ah, mas esse hino Eu tenho que ficar sentado Não Você quer ficar de pé? Fica de pé Se chacoalha Louva e exalta O nome de Jesus Não fique esperando Alguém se pedir Para fazer alguma coisa Faça Meu irmão Tem coisas que tem que fazer Na igreja Uma luz precisa ser apagada Um ar precisa ser ligado Um chão precisa ser varrido Meu irmão Espontaneidade Em nome de Jesus Que Deus traga espontaneidade Para este lugar Que Deus traga Voluntariedade Para este lugar Que Deus traga Espontaneidade Para tua casa Para tua vida Em nome de Jesus Amém? O estourar que é isso Entenderam? Amém? O estourar que é isso Segunda coisa Ônica A ônica Olha meu irmão Que interessante Eles estavam no deserto Irmão Você sabe o que é uma ônica? É um tipo de molusco Encontrado No fundo do mar Quem disse que adoração É coisa fácil? Quem disse que adorar É facinho É um tipo de molusco Encontrado no fundo do mar A nossa adoração Tem que ter espontaneidade E a nossa adoração Tem que ter a ônica O que é a ônica? A Bíblia diz assim Que a palavra de Deus Ela é viva E eficaz Mais cortante Que espada alguma De dois gumes E ela penetra Até a divisão Da alma e do espírito Das juntas e das medulas E ela é apta Para discernir Os pensamentos E as intenções Do coração A palavra de Deus Ela vai Lá nas juntas E nas medulas Você já prestou atenção nisso? A palavra de Deus Ela vai Lá onde fica a alma E o espírito Você sabe onde fica a alma E o espírito? Eu não sei Mas a palavra Sabe Ela vai lá dentro A ônica Representa algo Que fica no fundo do mar Quando a palavra de Deus Ela é liberada Presta atenção A palavra de Deus Ela é viva Quando ela sai daqui E ela vai Em direção A tua vida Ela vai como uma espada De dois gumes Ela penetra Lá no meio Da alma E do teu espírito E na hora Que ela sai Ela sempre traz Alguma coisa Que está aí dentro De você A ônica Representa Algo que está No profundo A ônica Representa Algo Profundo Algo que ninguém Nunca conseguiu ver Algo que nunca Ninguém conseguiu Enxergar Mas Deus Com a palavra Consegue entrar lá dentro A ônica É isso Você lembra de Davi Quando Davi estava levando A arca do conserto De volta para casa De Davi Davi estava levando A arca E aí Davi Quando ele está chegando A Bíblia diz que Mical Ela está lá em cima Olhando para Davi Davi estava tão alegre Com a presença de Deus Que ele começa A rasgar suas roupas Davi Começa a rasgar Tudo que ele tinha E começa a dançar Porque a presença De Deus Estava com ele Ai irmão Crente tem que voltar A incomodar O mundano Aí ele começou A olhar para aquilo E a mulher Olhou para Davi E começou a ficar Incomodada Por quê? Porque Davi estava Feliz com a presença De Deus Davi liberou Tudo aquilo Que estava dentro dele Davi não segurou Dentro dele Nada Falou o quê? Eu sou rei? Eu não estou nem aí Para o meu reinado Nem para a minha coroa O mais importante É a presença De Deus Nesse lugar Irmão É isso Adoração É algo profundo É algo que tem que sair Aí de dentro Adoração Não é algo Apenas de fora Você pode Erguer a mãozinha Para cima Você pode Dar glória a Deus E nada disso Mudar Mas quando a adoração Vem aqui do fundo A Bíblia diz assim Que Deus procura Verdadeiros adoradores Que o adorem Em espírito Em espírito É algo que está aqui dentro É algo que está Entranhado Dentro de você Em espírito E em Verdade Porque tudo que está No espírito Vem para fora Tudo que é espírito Se torna Verdade Querido Em nome de Jesus Que a única Venha estar na tua vida Em nome de Jesus Que as coisas Profundas Venham para a tua vida Em nome de Jesus Deus está tirando Coisas de dentro Do teu coração Deus está tirando Tudo aquilo que não Agrada Para a tua adoração Chegar até o trono Dos céus Com aroma suave E agradável A Deus E o gálbano O gálbano É um arbusto Esse é diferente Do primeiro O gálbano Ele é um arbusto Que ele só Libera cheiro Quando ele é Apertado Ou amassado Prestou atenção O primeiro Ele libera Voluntariamente De repente Ele solta A única É algo Que vem lá Do fundo E o gálbano É aquele momento É aquele momento difícil Da tua vida É aquele momento Que você não tem Dinheiro para comer Um lanche É aquele momento Que você não tem Aquela pessoa Que você queria Perto de você É um momento De dificuldade Mas sabe Mas sabe o que acontece É Deus Que faz isso Irmão Deus Muitas das vezes Nos coloca Em momentos De dificuldade Para nos fazer Voltar ao real Propósito De Deus E aqui Eu me lembro Da torre de Babel Eles estavam Construindo uma grande Torre Até chegar no céu Deus falou assim Desçamos lá E vamos confundir A língua deles Para que eles não Construam o que estão Construindo Deus desceu E confundiu A língua de todo mundo Para que? Para eles não Continuarem a fazer O que estavam fazendo Tem muitas dificuldades Que vem nas nossas vidas Querido Que é para Deus Fazer com que você E eu possamos crescer Nós queremos Ter experiências Com Deus Sim Mas a Bíblia diz Que o que Atrai a experiência É a tribulação Porque a tribulação Produz a paciência Paciência é experiência E a experiência É a esperança E ela não Falha Querido Então se você Quer viver Experiências com Deus No momento de dificuldade Você tem que adorar a Deus 2018 Vai ter dificuldade 2018 Você vai ter que enfrentar A fila de banco 2018 Você vai ter Talvez alguns problemas Na tua vida também Assim como eu Mas tudo é Transformado Quando a adoração Sai dos teus lábios Você lembra de Paulo e Silas Irmão Paulo e Silas Fazendo a obra Do Senhor Fazendo a vontade Do Senhor E aí de repente Eles são lançados Do cárcere interior São lançados Lá no lugar ruim No lugar fedido No lugar Margoso Como se diz Mas a bíblia Mas a bíblia diz Que a meia noite Paulo e Silas Começaram a orar Louvar ao Senhor E diz que A prisão se moveu Houve um grande terremoto E moveu a prisão De todos E todos foram soltos Para a honra E glória Do nome de Jesus Querido Momento de dificuldade Momento de luta Existe Mas a tua adoração Vai fazer com que As cadeias Sejam abertas A tua adoração Vai fazer com que A tribulação Vai embora Em nome de Jesus Agora sabe o que é interessante Irmão Eu vejo duas coisas Eu vejo Paulo e Silas Fazendo a obra do Senhor Quando Paulo e Silas Estão fazendo a vontade de Deus A tribulação vem Aí sabe o que é engraçado A gente começa a olhar Para a igreja Tem pessoas aqui Fazendo a vontade de Deus Tem pessoas aqui Que estão dizimando Tem pessoas aqui Que estão ofertando Aí a tribulação vem Sabe o que o cara faz Vai embora da igreja Fala Estou vivendo uma vida certinha Estou fazendo tudo bonitinho E veio a tribulação Aí eu olho Para quem está lá no mundo O cara está lá no mundo Vivendo uma prova danada De repente a luta vem O problema vem Sabe o que ele fala Precisava procurar uma igreja Quem está aqui dentro Quando a tribulação chega Ele quer ir embora Quem está lá fora Quer entrar Olha como é o negócio Querido O galbano aponta para isso Mesmo nos momentos de dificuldade Não deixe de adorar o nome de Jesus Mesmo nos momentos de dificuldade Não deixe de passar no altar do incenso E exaltar, glorificar o nome de Jesus Você pode dizer isso comigo? Mesmo Na dificuldade Eu não vou Eu não vou Deixar De adorar O nome do meu Deus Você viu o que você disse aí? Amém? Em nome de Jesus Você não vai deixar de adorar a Deus Por causa do problema Você não vai deixar de adorar a Deus Por causa da luta Porque o galbano vai ser tirado da tua vida E vai subir até o trono dos céus Agora olha que interessante Eu estou terminando O estoraque, a única e o galbano Vamos fazer um incenso puro Só que esse incenso Tem que ser de igual peso Na mesma medida Olha que interessante A mesma medida Para o estoraque A mesma medida Para a única E a mesma medida Para o galbano E tem que ser feito Na arte do perfumista Na mesma medida Tem gente que só adora No momento de dificuldade Tem gente que só quer Ser espontâneo Tem que seguir regra também Tem gente que só quer Ah Essas três coisas Tem que ser na mesma Medida Na mesma medida Nem muito disso E nem muito daquilo Na mesma Medida Na mesma essência Na mesma medida Aí ele fala assim Olha isso Tem que ser feito De igual peso Disto fará incenso Perfume Segundo a arte Do perfumista E será temperado Com Sal O que é a arte Do perfumista? Os perfumes Mais caros São os perfumes Feitos Artesanalmente Sabe por que Perfume francês É caro? Porque a maioria Deles é feito Artesanalmente Não é perfume Feito em máquina É perfume Feito Artesanalmente O que eu quero dizer? A gente tem que parar De ser máquina Irmão A gente tem que parar De ser máquina E fazer as coisas Artesanalmente Fazer as coisas Artesanalmente Dá mais trabalho Você já viu Um trabalho De um artesão Como é difícil De fazer? Agora a máquina Faz rapidinho Você viu? E é tudo igual Faz tudo igual Tudo uma coisa padrão Tudo uma coisa uniforme Mas Deus não é assim Deus ele tem Uma história Para cada um De nós Deus ele é Um artesão Deus ele não trabalha Como uma máquina Deus ele é Querido Um artesão Por que? Ele escreveu Um livro em cada um De nós Deus ele não copia A história O que Deus vai fazer Na tua vida Ele não vai fazer Na minha O que Deus vai fazer Na minha Ele não vai fazer Na tua Por que? Porque ele tem Uma história Para cada um De nós Agora presta atenção Eclesiastes Capítulo 10 Eclesiastes Capítulo 10 Diz assim Que um perfumista Estava fazendo Um perfume E uma mosca Morta Caiu Num guento Do perfumista E fez exalar O mau Cheiro Ele está falando Da varejeira Você já viu a varejeira? Você já viu uma varejeira Quando ela senta Em cima do alimento? Você já viu uma varejeira Quando ela entra Dentro de uma panela? Tudo que está Dentro da panela Tem que ser jogado Fora Irmão Assim é a nossa vida Eu estou aqui falando De adoração Eu estou aqui falando De relacionamento Com Deus Mas uma mosca Desse tamanho Pode atrapalhar Toda a nossa adoração E comunhão Com Deus E a culpa Foi de quem? Do perfumista Porque o perfumista Não teve o cuidado Eu não sei Quanto tempo O perfumista Estava lá Fazendo aquele perfume Talvez o perfumista Estava ali um dia Fazendo aquele perfume No final do dia Quando ele ia fechar Colocar na embalagem Uma mosca morta Não estava nem viva Uma mosca morta Caiu dentro do perfume E colocou todo o trabalho Em cheque Um casamento É destruído Por um minuto Um casamento É destruído Por Por 30 segundos Um pecado Não confessado Pode atrapalhar Toda a vida De uma pessoa A Bíblia diz que Quem não confessa Os seus pecados Nunca prosperará Meu irmão Nunca Sabe o que é nunca? Nunca É a Bíblia Provérbios O que não confessa Os seus pecados Nunca prosperará Vírgula Mas o que confessa E deixa Alcança Misericórdia Querido A mosca Nós temos que fechar As brechas Nós precisamos Fechar as brechas Para que a mosca Não venha entrar Precisamos fechar As brechas Para que a mosca Não venha atrapalhar Na nossa vida Querido Você pode viver Enfiado Dentro da igreja Se uma mosca Morta Cair na tua vida Acabou Tem que começar Tudo outra vez Ainda bem que Deus sempre nos dá Uma chance Graças a Deus Querido Mas Na arte do perfumista E aí a Bíblia fala Para colocar Sal Estoraque Única Galbano E sal Sal aponta Para a santidade Sal aponta Para uma vida Com Deus Sal A Bíblia diz Que nós temos que ser luz No mundo E sal Dá Se Jesus Ouvi uma reportagem Uma sexta-feira À noite Globo Repórter Falando sobre Os benefícios Do sal E os malefícios Que o sal Também traz Muito sal Faz mal Muito sal É aquele crente Chato Sabe Sabe aquele crente Chato Difícil de aguentar Que não sabe Conversar Que não tem Um assunto Agora o sal Quando ele é colocado Na medida certa Ô glória Minha esposa Faz uma comida Tão gostosa Irmão Mas meu irmão Eu nunca vi ninguém Cozinhar igual minha esposa Só que agora Na gravidez Tem que segurar o sal Mas ela coloca o sal Na medida certa Irmão Que delícia Quando o sal É colocado Na medida certa E as coisas Vão acontecer Em nome de Jesus Crido Lá na tua casa Lá no teu emprego Comece a colocar sal Nas coisas Não estou falando de sal Não irmão O sal é você O sal é a santidade A Bíblia diz Buscai a paz E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor A Bíblia diz assim Que pela palavra E pela oração Toda criatura É santificada Aleluia Querido Se você quer buscar a santidade Leia a palavra E fale com Deus Depois que tempera com sal O que o perfumista faz? Tem que moer Até virar pó Tem que moer Até virar Pó O que o pó aponta? A Bíblia diz assim Que do pó nós viemos E ao pó Nós Retornaremos Pó Aponta para Origem Existe uma diferença De voltar a origem E voltar ao passado Voltar ao passado A pessoa quando volta ao passado Ela quer mudar coisas Que não podem mais ser mudadas Voltar a origem Está relacionado A essência Voltar a origem É a pessoa ganhar Um milhão de reais E não se achar melhor Do que as outras pessoas Voltar a origem É a pessoa lembrar De onde ela veio E o porquê Deus fez ela chegar Até aqui Voltar a origem É saber que Eu não posso mais Mudar o meu passado Mas eu posso mudar O meu presente Para que o meu futuro Venha a ser abençoado Querido Isso é voltar a origem Querido Nós precisamos Voltar a origem Nós precisamos Voltar a essência Nós precisamos Voltar querido Naquele tempo Que ainda se ouvia Falar línguas estranhas Dentro da igreja Se você ler Atos capítulo 2 A Bíblia fala Que quando o Espírito Santo Desceu Eles começaram A falar outras línguas E aquelas pessoas Que estavam olhando Começaram a dizer Que eles estavam bêbados Hoje não se pode Mais falar língua estranha Na igreja Porque quem não é crente Vai se escandalizar Naquele tempo Também se escandalizaram E nem por isso Eles deixaram de falar Querido Em nome de Jesus Querido Eu não posso aceitar Deus Eu não posso aceitar Jesus E não aceitar O Espírito Santo Essas três pessoas Têm que estar juntas Hoje Jesus não está Mais aqui em carne e osso Mas o Espírito Santo Está neste lugar Querido Precisamos adorar A esse Deus E aí a Bíblia diz assim Depois que moe Até virar pó Ela tem que ser colocada Diante da arca Do Senhor Diante da presença De Deus Porque o pó Diante da presença De Deus Não significa Nada O pó Diante da arca Do Senhor É apenas Pó Querido Nós estamos vivendo Dias em que as pessoas Estão diante da presença De Deus E estão se achando Alguma coisa Porque eu sou O mais importante Porque eu sou o melhor Não Eu faço isso virar pó E coloco diante Da presença De Deus É isso que Deus Quer fazer com as nossas vidas Nessa noite Deus quer fazer com que você E eu Através da nossa adoração Através do nosso louvor Através da nossa oração Venhamos virar pó E nos colocarmos Diante da presença De Deus Fica de pé comigo Amém? E outra coisa O cheiro Era exclusividade De Deus O cheiro não podia ser usado Em prol do homem O cheiro era exclusivamente Para Deus E a Bíblia fala pior A Bíblia fala assim Quem usar esse cheiro Para si Será morto Depois você vai ver lá Que os filhos de Arão Nadab e Abdu Eles morreram Por causa do fogo estranho Irmão Coisa de Deus É sério Pecado ainda existe E continua sendo pecado O que era pecado Há 20 anos atrás Há 30 anos atrás Há 2 mil anos atrás Ainda é pecado Hoje Querido, uma mentira Quando ela é dita Por várias vezes Se torna verdade Estamos vivendo dias Em que tudo é normal E a gente é bobo A gente é quadrado Esses dias Eu teve uma festa Aqui nessa cidade de Bauru Eu moro lá na Nações Querido, em nome de Jesus A Bíblia diz que A Bíblia diz que as portas do inferno Precisamos voltar a adorar Precisamos voltar a adorar e bendizer o nome de Jesus Sem estar preocupado com o horário Que o culto vai acabar Sem estar preocupado, querido Com coisas fúteis Porque Jesus está voltando E a Bíblia diz Prepara-te, ó Israel Para encontrares com o teu Deus Querido, se prepare Porque Jesus está voltando Para buscar a tua igreja Oh glória Irmão, pra gente ir embora Não abra a mão do altar A tua vida pode ser outra o ano que vem E ela será, amém? Mas pra isso o altar não pode De deixar de existir